Crucifixo na bola suíça, a gente vai pegar o peso conforme recomendado, aproximou, deita, barriga pra cima, é importante apoiar a cabeça, elevar o quadril e estende os braços sem encostar um peso no outro, sempre mantendo um quadril elevado, puxa o ar, geralmente a bola vai oscilar um pouquinho, isso não tem problema, puxa o ar e retorna. O cotovelo é importante a gente deixar ele semiflexionado, pra não forçar a articulação do cotovelo, dá uma pausa pequena aqui embaixo e retorna e volta.